Amigo torcedor, se inscreva e deixe um like para ficar ligado em tudo que postamos por aqui com as principais notícias do Cruzeiro. Matheus Vital foi um dos destaques do time do Cruzeiro na vitória sobre o Bragantino, por 3 a 2, mas deixou preocupação para a comissão técnica. O meia saiu de campo com dores no joelho direito, após marcar o primeiro gol cruzeirense no interior paulista, e será observado pelo departamento médico. Não houve nenhum lance de dividida em que o jogador se envolveu antes de deixar o campo, aos 17 minutos do segundo tempo. A posse de bola estava com o Bragantino, ele correu para tentar desarmar. Quando a bola saiu pela linha lateral, Vital deu alguns passos mancando e caiu no gramado, levando a mão à parte externa do joelho direito. O meia recebeu atendimento, mas pediu substituição. O jogador foi titular no meio campo do Cruzeiro e protagonizou lances importantes na partida. Acertou a trave em cobrança de falta, além de perder boa chance, dentro da área, no primeiro tempo. Na segunda etapa, contou com um desvio na marcação no primeiro gol celeste na partida. Contratado como um dos principais nomes do elenco para a disputa da Série A, Vital ainda tenta a firmação no Cruzeiro. Logo na estreia da temporada, sofreu lesão no tornozelo esquerdo e ficou fora por um mês. Após o retorno, fez dois jogos como titular, mas não em sequência. O terceiro foi o amistoso Embragança. Agora, soma seis atuações e dois gols. Neste momento, o Cruzeiro tem três jogadores no departamento médico, Wesley Gasolina e Fernando Henrique, após cirurgias, e Reinaldo, com lesão na coxa esquerda. Bruno Rodrigues foi poupado da partida contra o Bragantino em função de desgaste muscular, e Valisson ficou fora do amistoso após sofrer uma pancada no joelho direito durante treinamento. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.